A Carro Fácil Uberaba não perde negócio e é uma oportunidade de você trocar seu carro. De repente é o seu primeiro carro, quer comprar barato, quer comprar com parcela pequena que não onere o seu orçamento? Pode correr pra cá, que olha só o que eu vou apresentar pra você. Três boas oportunidades de negócio, começando com o Mille Fire 2008. Olha só, o carro tá novo, apenas R$ 13.500. E olha, esse carro tem ar quente, limpador e desembaçador traseiro. Agora é um 206, olha, garanto que você não viu mais barato por aí. Um Peugeot 206 1.0 com ar quente, rodas de liga leve, R$ 11.900. E lembrando que você pode financiar até 100% desse valor. E pra fechar, vamos falar de Palio e Candy Trekking 1.4 2010. Direção hidráulica, travas elétricas e ar quente por apenas R$ 29.900. Vem financiar, se você já tem um carro aí na sua garagem, vai entrar como parte de pagamento. Aqui é Avenida das Toys, 6307, telefone é o 330566, carro fácil pra você.